Os olhos de fogo, o círculo de ouro, os pés semelhantes ao mar tão remuncente. A ceia no meio, o céu de cabeça, o rei do céu, que estará com a gente. Os mortes ele vem salvando, a terra ele vem baixando. Amém. 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 O rei do Senhor, o Senhor é do meu, o Senhor é de estar, o rei do Senhor está com a gente. Os ondes ele vem saltando, a terra ele vem baixando. Mas o nao, o rei do ombro, o rei com uma condição. E o rei do Senhor, ação falarem da casa, o que vem aqui, não tem só de ser honrado. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o